O que é a Romaria? Os lugares onde de modo especial dá graças para o povo, onde de modo especial dá atenção às pessoas. E aqui todos são iguais, aqui não existem doutores, senhores, deputados, senadores, não. Aqui são todos filhos de Deus, porque todos somos só servidores um ao outro, cada um no seu lugar. E então cada um tem que cuidar para cumprir a sua missão. Porque se eu me omito, se você se omitir, se você se omitir, seu lugar ninguém vai substituir. Por isso estando aqui na Gruta de Bom Jesus, é Bom Jesus que nos ilumina. É Bom Jesus que nos lembra, vão para servir. Tem testemunho também de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e por isso quero que todos se aproximem da mim.